Fala galera do CASH, eu estou aqui com... Felipe Felipe, quero saber de você, na sua opinião, quais são os três melhores jogadores do Santa Cruz atualmente? Eu acho que Tiaguinho, o goleiro eu acho bom também E o Bortoloso, acho que ele é matador, as oportunidades que ele tem ele guarda, então acho que ele tem futuro no Santa Cruz Tiaguinho, um homem, Matheus Melo também, joga bem, é bonito e... Caio Melo, Caio Melo Hoje Mateus Melo, óbvio, o melhor jogador do Santa Cruz hoje Eu acho que... Caramba, difícil, tá difícil, Tiaguinho, eu gosto dele, mas... E acho que Caio Melo também, joga bem O camisa 10, o camisa 9 e o lateral esquerdo, o Juan Tavares, que parece o Uri Alberto Juan Tavares acima da média